Olá, nesse vídeo eu quero te apresentar as estatísticas do MapBiomas. Para isso, nós vamos acessar em Mapas e Dados a plataforma. Clicando nela, você vai ser direcionado para o site. Dentro da aplicação, você vai receber a nota de precaução. Depois de lida, pode fechar. Muito bem, para que a gente tenha acesso às estatísticas, é importante a criação dos filtros. E eles podem ser por diversas formas. Vocês já viram isso nos outros vídeos que nós já fizemos aqui nessa série. Aqui, para o vídeo da estatística, eu fiz um recorte territorial para o estado do Pará, Mato Grosso e Rondônia. Um dos estados que compõem o arco do desmatamento. Feito isso, basta eu vir aqui no menu Estatística e pedir para visualizar. Aqui nas estatísticas, você vai ter a visualização por classe, no nível 1, em um gráfico de pizza. Além de ter também a série histórica de 1985 a 2019, de todas as classes como elas se comportaram. Esses dois gráficos podem ser baixados através dessa seta. E além disso, você também pode conferir a tabela que compõe para a formação dos gráficos, assim como o baixado. Isso aqui acontece tanto para a cobertura, quanto para a transição. Na transição, a gente vai ter um gráfico um pouco diferente. Um gráfico que a gente chama de Sank. O gráfico Sank mostra a transição entre as classes, o que era floresta em um determinado ano. No caso aqui, a gente está usando o período de 1990 a 2019. E mostrando as classes que sofreram a transição de floresta para agropecuária, por exemplo, ou de floresta para uma outra classe, além das outras classes que compõem esse nível de abstração do dado. Mesmo assim, você pode alterar os níveis na parte superior do gráfico, por exemplo, em nível 4. Então, você vai ter uma maior transição das classes, porque o nível de classificação também é mais adensivo. Além disso, você pode baixar a matriz de transição, o que era em 1990 e o que se transformou em 2019 como Golubus. Nesse processo de análise por período, você tem aqui do lado uma grande quantidade de períodos já configurados para que você possa fazer as suas análises. Por exemplo, por default, a aplicação traz de 1985 a 2019. E, se em qualquer momento, você pode alterar esse perigo e visualizar o gráfico e a matriz novamente. Esse procedimento de análise das estatísticas vai se dar dentro dos outros produtos do MapPyons. Então, se, por exemplo, eu vier em desmatamento, com esse mesmo filtro, eu vou receber aqui a nota de pré-credição, com esse mesmo filtro, eu posso vir aqui e também obter as estatísticas do desflorestamento para os anos de 1988 até 2017. Ok? Então, aqui a gente vê supressão de vegetação secundária, supressão de vegetação primária e o gráfico também. Eles podem ser baixados, assim como a tabela que compõe o dado. Se eu alterar, mais uma vez, aqui, de desflorestamento para regeneração, eu também vou ter o mesmo princípio. E aqui eu tenho, mais uma vez, a floresta e a formação natural não florestal, assim como o gráfico. Todos os dois podem ser baixados, assim como a tabela. Muito bem. Então, a análise estatística aqui dentro do MapPyons ficou bem mais simples e muito mais dinâmica de fazer o uso. Porém, se você quiser baixar todos os nossos dados, você também pode fazer isso direto no site. Aqui dentro do site, você vai ter, em Mapas e Dados, o menu Estatísticas. Clicando nele, você vai ser direcionado para a área onde pode ser feito o download da cobertura Bioma-Estado, de 85 a 2019, cobertura Estado e Município, versinho 2, de 85 a 2019, transições Bioma-Estados e transições por município. Clicando neles, você vai ter o download de um XLSX que você abrir na planilha de sua escolha. Então, esse era o vídeo que a gente tinha para mostrar para vocês. Eu espero que ele seja de grande importância e a gente se vê por aí.